Sejam bem-vindos ao canal de virada porque a partida só termina quando o juiz apita. E hoje estamos em uma nova rodada de penaltis malditos com lutadora campeã da MMA no peso, eu sempre esqueço, Mosca, Juliana Belaschis. Como você está? Está pronta para esse desafio? Não. Você curte de pimenta ou não? Não. Sua mais aqui ou não estou, Goni? Mais aqui. Gente, se ela está mais suando aqui, imagino que se eu faço ela perder, eu vou apanhar muito. Gente, chega. Chega. Eu não consigo apanhar de ninguém. Nem o soco já estou no caute. Eu penso para... No caute. No chão. Como sempre, vamos explicar. Eu jogo o som. Seis caixinhas com batata dentro. Uma não tem nada de pimenta. A outra tem uma gota, duas gotas, três gotas, quatro gotas, cinco gotas. Primeiro que nada, eu quero que você tire uma das caixinhas. Pode tirar que eu tenho cinco ou pode tirar que eu não tenho nada. Essa mesma? Essa mesma vai sair. Depois a gente vai mostrar que tinha. Essa aqui vai ver se a gente se deu bem ou se deu mal. E agora eu vou te pedir para você misturar essas caixinhas e colocar na ordem correta. Para vocês que não sabem, a Ju é gotafoguense. Então hoje vai ter perguntas do Botafogo. Eu espero não ter sido tão cruel, porque não estou a fim de apanhar. Meus dentes são todos naturais. Eu não espero não ter que refazer a ordem até o dia de hoje. Qual é a ordem? Esquerda direita, direita esquerda. Por qual caixinha a gente começa? De aqui para lá. Ok. Então vamos lá com a primeira pergunta. Está confiante? Estou. Ah, que bom. Vamos lá. Em 1941, o Botafogo conseguiu a maior goleada da história do futebol brasileiro. Ou seja, jogou uma partida e goleou. E até hoje em dia é um recorde que não tem conseguido quebrar nenhum time brasileiro. Igualar-se só um. Bora lá. Foi uma partida contra a Mangueira em 1941. Qual foi o resultado? Calma. É um chute, mas vamos ver se a sorte te acompanha. 9x1, 19x3, 24x0. Vamos lá. 9x1, 19x3, 24x0. Chuta. É difícil, chuta. 24x0. Por quê? Porque o maior resultado... Porque o maior... Ah, sei lá, mais que isso é impossível, né? Colasso, gente. Que bom que eu não vou apanhar nessa. 1x0. Já temos a Ju competindo para o lugar na final. Confiante? Você que nunca perdeu, já começa assim, já te dá esperança. De zero eu não tomo, né? Exatamente. Se vocês querem saber mais da vida da Juliana, vai lá no canal que tem uma entrevista maravilhosa contando nos inícios no judô, nos inícios no MMA. E agora, quem vai apanhar sou eu, né? Acostumado a você fazer apanhar os outros. Então vamos lá. Vai ver o que sobrou para mim. Eu vou te pedir para me ajudar. Abre a caixinha só. Vamos! Eu estou intacto. Primeiro round. Empate em ponto zero. Nenhuma gotinha. Estou lascada, meu. Estou lascada. Bora. Bora para a seguinte pergunta. Vou te falar. Isso é uma boa notícia. Significa que você tirou uma caixinha com o pimenta. É, espero que tenham cinco, né? Vamos ver. Ainda correm chances de eu apanhar e não estou pronto, gente. Bastante. Segunda pergunta. Bastante. Para aí. Para aí que eu não... Eu também não me amendei. Gente, eu tenho a mesma quantidade de carne com massa de frango. Bora lá. Segunda pergunta. Em que ano a sede do Botafogo recebeu a estátua do famoso Manequinho, que é uma representação do Manicampis lá da Bélgica? Em que ano o Manicampis é uma estátua muito famosa que, obviamente, os vodafogenses tomaram como mascote? Em que ano foi colocado na sede Severino lá em Botafogo? Ano 1910, ano 1927 ou ano 1953? Eu já vou ficar assim, porque eu vou apanhar. 1927. 1927. Por alguma ração específica? Sei lá. Chutou? Chutou. Sabia nem que tinha isso lá. Incrivelmente correto. Dois a cero. Gente, é Deus que não quer que eu apanhe. Obrigado, Deus. Eu nunca quis tanto comer pimenta nesse quadro. Pode ir. Caraca, dois a cero. Já está reventando, tá? Isso que tem, gente. Duas. Duas. Atleta. Nossa, que cheio da hora. Ai, quando eu estou aqui a quatro para você, a cinco. Atleta que está acostumada a ser invicta, continua aqui, ó. Mas olha só, esse programa, esse canal se chama De Virada. Assim que essas três, parece que tem nome e sobrenome. Cara, o cheiro está bom. Caraca. Eu não nasci para isso, gente. Já estou suando? Ainda não, ainda não. Ainda não? Mas daqui, você vai. Dois a cero, então. Juliana, eu tenho medo de apanhar muito. Estou suando. Eu já estou suando mesmo. Isso aqui foi a de duas. Bora lá com a terceira. O lindo que na entrevista a gente passou por cima e ela já não sabia. Então, imagino que se acertar é Deus contigo, teu irmão contigo, e todo mundo contigo, porque não pode ser. Hedert Burns é um lutador de MMA botafoguense. De coração. Ele tem outro irmão que também luta na MMA. Das suas 14 lutas no MMA, quantas derrotas ele tem? Uma, três ou cinco? Das 14, tem uma derrota, três derrotas ou cinco derrotas? Ah, eu acredito que uma. Uma derrota. Que brasileiro... Não, sim. Não. Eita, eita. Bah. Vamos pedindo o vá. Vamos lá, vou repetir as opções. Relaxa. Essa aqui você está comendo. Pera aí. E eu também estou comendo, gente. Uma, três ou cinco. Eu vou no três. Eu vou no três. A resposta final. É. Lasquei, né? Lasquei, né? Colasso, gente. Três a zero. Que anjo que você tem, pelo amor de Deus. Hoje, nós vamos jogar loteria. Porque você tem como sorte. Certamente, três derrotas. Tem o Herbert Burns. Três derrotas. Lutador botafoguense. E uma, 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 uma. Cara, pelo menos eu não estou apanhando tanto. Ainda estou por pontos vivo, né? Por pontos estou vivo. Tá. Mas é igual a duas. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Só sobrou merda aqui. Você sabe disso. Aham. Tomei uma e duas. Vamos lá. Vamos lá. Eu não quero um treinador em casa. Falando o que você fez com a minha atleta. Porque eu fujo. Não. Eu sou covarde. Gente, se você acertar, escuta bem isso. Se você acertar uma mais das duas, você está na semifinal. Isso é bom ou é ruim? É ruim. É muito bom, porque você pode sair campeão. Mas aí eu posso comer de novo, né? Se você tirar cinco, você já está praticamente campeão. Deus te ouça. Gente, que auge que é esse. Deus está querendo que eu não apanhe, gente. Vamos lá. Quantos jogadores o Botafogo cedeu à seleção brasileira? Ou seja, quantos jogadores que jogaram na seleção brasileira pertenciam ao Botafogo? Sendo que o time do Botafogo é o que mais aportou à seleção nacional. 97 jogadores na história. 102 ou 134. E aqui não tem lógica. Aqui é um chute bonito. Gostaria o A. 92? 93, sei lá. É. Acho que é essa. Tem certeza. Tem. Acho que é essa. Gente, você está observando a resposta? Você está... Eu não acredito, gente. Juro que isso aqui não está armado. A última tem que ser para você. Eu vou fazer uma pergunta. Quantos cabelos tem o couro cabeludo de Túlio? Maravilha. Não pode ser, gente. Cara, o Chico Henrique está ótimo, hein? Não, 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 não. Quatro. Quatro. Já está molho até. O último é cinco? Será? Será? Será de corda mesmo. Gente, já temos uma finalista, tá? Já temos uma finalista com os meninos. Sempre o Botafoguense tem um anjo. Aguarda. Gente, eu vou tirar o microfone, porque eu sei que você já se botafoguense é um sofrido, né? Então... Não, não. Não, eu não nasci para isso, não. Fala alguma coisa. Quer mais do enzinho? Vou querer. Fala alguma coisa. Dá sorte. Ah, cara, eu já sou sofrida no jogo ali, né? Que jogo? No que jogo você ganha tudo? Botafogo, não. Botafogo. Ah, não, Botafogo. Você é sofrida, tá bom. Eu sou sofrida. Tá bom, peraí. Eu não sei como vocês aguentam, gente. Último pênalti. E eu vou falar uma coisa. Ninguém conseguiu 5 de 5. Você é uma lutadora invicta. Gente, pelo amor de Deus. Eu acho que... Ai, eu pensei que você não ia acertar nenhuma, gente. Desculpa, não tenho fé. Chuto bem. Eu chuto bem. Se você chutar essa, como você chuta com direita e esquerda, eu tô destruído. De que país é o ex-jogador, acabou de sair há 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, quando vocês vejam esse vídeo. Salomão Calu no Botafogo, apaixonado pelo MMA. Vou dar as opções. O jogador jogou 1, 2 anos no Botafogo, infelizmente. Ele não jogou muito. Ele tava machucado. O jogador de primeira linha jogou. Não, Chelsea jogou. Não, Feyenoord. Um cara que jogou muita bola. Os torcedores do Botafogo estavam muito esperançosos. Ele ia arrebentar. E o que arrebentou foi a saúde dos botafoguenses. E ele foi com um contrato milionário. É bom ir embora assim quando você vai com mais dinheiro. Então, em que país é Salomão Calu? Costa de Marfim, Angola ou Senegal? Costa de Marfim, Angola ou Senegal. Você está prestes a fazer história. Último round. Você por pontos, todo mundo tá tirando ganhadora. Não vai ser que eu vá dar uma chave violenta assim. E você tem que fazer história no chão. Vamos repetir as opções. Único. Histórico. Pode ser. Podemos ter uma campeã. Talvez hoje. Porque tem que te igualar. Ninguém conseguiu cinco. De que país é o ex-jogador Salomão Calu do Botafogo? A pimenta. A pimenta me corroi por dentro depois. Que país é? Costa de Marfim, Angola ou Senegal? É lá, Senegal. Tem certeza. Olha só. Sempre faço aí uma brincadeira. Tem certeza que não quis trocar de audição? É isso mesmo, Senegal? Acho que é. Resposta final. Senegal. E Deus é bom. Incorreta. E é satisfeito. Pelo amor de Deus. Cara. Eu. 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 Consegui. Tirar teu invito. Pode trazer o cinturão. Amanhã. Eu vou aceitar com muita alegria. Não é assim, né? Na MMA. Não é assim. Quando alguém ganha do campeão. Do campeão. Fica campeão. Então amanhã vou ter lá na minha casa um lindo cinturão. Essa aqui é tua. Pode abrir e mostrar pra câmera. Mas olha só. Serio tristeza. Você tá na final. Pra competir com um par de pessoas. Vai, vai. Tem o risco de comer de novo, né? Sim. É. E ganhar prêmios. Saljeirinho já. Eu tenho que me defender. Porque se fica muito, vou apanhar. Eu posso ir. Tá ótimo. Foi só uma. Não pode reclamar. Comi várias. Agora se vai. Amendoim. Amendoim. Pra mim. É melhor resolver um soco na cara ou uma pimentinha ali? Um soco na cara. Eu prefiro um pimenta. Vamos, Ju. A ver a tabela de posições. Em que lugar você ficou maravilhosa. Finalista por enquanto. Gente, já terminou, obviamente. Não dei a resposta. A resposta é costa de marfim. O Calu é de costa de marfim. E agora vamos revelar qual foi a batatinha que a gente tirou. Pode abrir aí pra gente. Tá ficando ainda? Ah, duas, viu? Não põe mal. Você tirou aí uma... Eu posso comer. Não tem problema. Se eu sofrer, vou continuar sofrendo. Não vou jogar fora. Não vou jogar fora. E é isso. Você sofreu muito? Passou bem? Cara, uma batatinha nessa batadinha valeu por cinco. 560 tá na final. Agora tem duas semifinais. Tem um vascaíno e três votavolenses. Inacreditavelmente votavolenses. O sábio tem coração e alma. E na 3 de dança... É isso. Põe teu avô, passou informações... A gente não desiste nunca, né? A gente bota avolenses e não desiste nunca. Gente, agora... Ui! Não! Caraca, essa pimenta tá chegando depois, gente. Ficou sem voo, gente. Não sei como os outros consigam fazer. Momento do Java. Passa teu javacinho. Passa teu Instagram. Passa todos os lugares onde as pessoas podem te localizar. Galera, meu Instagram é Juvelasques. Seguem lá. Acompanho toda a minha trajetória, meu caminho. Todo dia eu conto alguma coisa diferente no meu dia a dia. E no meu Twitter. Juvelasques MMA. E proximamente o canal YouTube. Não é mentira. Ah, não, não. Não nasci pra isso. Eu não nasci pra falar muito. Gente, isso aqui foram os penaltis malditos. Como sempre, na cerveceria Revanche. Fiquem tranquilos que isso tá gravado antes da pandemia. Antes de fechar todas as portas novamente. Mas quando eu abrir, vem aqui no Barra Shopping, né? Curtir uma cervejinha artesanal. Uma Guaraná maravilhosa. Com essa vista incrível que a gente tem. Ju, obrigado por não bater em mim. Eu acho que Deus me ajudou. Porque se você ia perder 3 ou 4, já ia você. O teu treinador. Imagina você não treinar hoje por caça de acílio. Tá brabo. Tá brabo. Foi só isso, gente. Eu tenho um Neno aqui. Eu vou te dar de boa. Eu não apanhar. Galera, muito obrigado pra vocês. Obviamente, vejam todos os outros penaltis malditos que temos no canal. Que tem muita gente interessante que participou. Vejam, obviamente, os outros vídeos do canal falando do futebol nacional e internacional. As entrevistas maravilhosas que temos com várias pessoas. E, obviamente, com Ju Velasquez. Nós vemos na próxima. Tchau, tchau. Eu que agradeço. É isso aí. Obrigado.